Então, a dúvida é, nós fizemos certo ou errado? Eu acho que fizemos certo, porque se também não fosse meia, esse cara não seria nada, provavelmente, porque ele seria informal, né? É preferível você identificá-lo, pra depois então, quem sabe, conduzi-lo pra ele crescer. O problema é não ter mais esses limites tão apertados, porque se você fica com o limite apertado, geralmente você acaba, ou no final do ano, você começa a sonegar, ou você é orientado a dividir em duas ou três empresas, ou quatro empresas, entendeu? E aí o pessoal da fazenda fica uma arara lá, reclamando que a gente tá querendo proteger as pessoas. Mas, por outro lado, se também não tivesse um programa desse, quem criou tanto o MEI quanto o Simples foi o Lula, nos outros governos dele, talvez essas pessoas tivessem até hoje na informalidade. Então, o desafio da gente pra essa tarefa é, digamos, fazer essa pessoa que é meio que é simples, entender que tem um ministério agora deles, onde alguém tá lá pra olhar pelas coisas deles, porque tudo que era feito era dentro da indústria e comércio. E é evidente que quem tem acesso aos ministros, geralmente são grandes empresários, os pequenos não conseguem ter esse acesso, né? A gente tem o Sebrae, que faz um trabalho bacana de orientação, mas não chega em todo mundo, né? Não chega em todo mundo. E assim, o pequeno, ele é um cara, o tipo de trabalho dele não é como no tempo antigo. O presidente Lula falou isso esses dias, né? Ele falou, ó, eu fui do tempo da fábrica. Então era assim, os trabalhadores se juntavam pra tentar fazer uma defesa contra o patrão, pra não ser massacrado pelo patrão. Esse novo empreendedor, ele não quer ter horário, ele quer fazer o horário dele. Ele quer fazer do jeito dele, ele quer... Por exemplo, tem cara que só trabalha sexta e sábado e domingo, que é a hora que dá fatura mais, entendeu? Mas ele prefere desse jeito. E segunda, terça, quarta e quinta ele não faz, entendeu? Faz outras atividades. Então, você tem que se adaptar a essa nova regra e ao mesmo tempo proteger também, porque ele não vive num país isolado do mundo, ele vive no nosso país. E os sistemas que nós temos, eles têm garantias. Que todos nós dividimos o custo. Então também não é justo você aproveitar do sistema e eu pagar. Então pra dividir tem essa circunstância. Mas eu tô animado porque eu sinto que esse público, né, que é um pouco do futuro aí da... Talvez da nova relação de trabalho. Por exemplo, é muito comum familiares trabalharem juntos. É verdade. Tipo a mãe, filha, duas filhas com o cara, acaba ajudando. Então a relação não é uma relação de patrão e empregado. É uma outra relação, né? Como resolver isso? É, você tem que ir mesclando pra esse formato empresarial. E cada um vai abrindo o seu formato. Agora, claro que você tem que proteger também, porque normalmente os trabalhos de carteira assinada tem uma proteção maior. Então se você pegar na média, a remuneração é maior, tem décimo terceiro, tem alguns encargos que dão uma certa proteção pro cara na hora da confusão. Sim. Mas também tem que aprender a conviver com esse novo tempo. Por exemplo, em Nova York, que é famoso, eu falei da economia criativa, aqueles grandes musicais que são feitos lá, que são famosos no mundo todo, enfim. Lá o formato é assim. O cara vai montar um musical, ele não contrata todo mundo no formato CLT. Ele reivindica, ele chama lá do sindicato, eu quero seis sonoplastas. E eles mandam os seis pra ele lá. Eu quero quinze cenógrafos, quero doze não sei o que lá. E os caras vão mandando. Ele remunera e isso divide entre eles depois no final, porque as peças são temporárias. Esse formato já existe, por exemplo, no Brasil, lá em Santos. É a única exceção do Brasil. Que é o ógimo, que os navios não ficam pra sempre. O navio vem, enche e vai embora. Então os caras trabalham só por aqueles dias. Eles não têm registro em carteira. Eles têm um outro formato. Ah, é? Que dá uma certa proteção. Foi feito na Constituição, né? Então esse desafio de a gente falar com esse público é o desafio da modernidade do tempo. Quer dizer, é preciso compreender que a gente precisa proteger o trabalhador formal. Nós temos 35 milhões, 38, de trabalhadores formais com carteira assinada. É bastante, é significativo. Nós estamos até num momento de muita geração de emprego. Esses últimos dois anos foram muita geração de emprego. Mas quando você abre os empregos, você vai ver que 75% dos empregos vieram desses caras aqui, dos pequenos. Os grandes não produzem muito emprego. Porque os grandes, assim, mecanizam, automatizam, tal. O pequeno... Claro, o cara da vendinha, da padaria. Vai ver uma padaria, vai ver a quantidade de pessoas. Tinha padaria aqui em São Paulo, tinha 500 funcionários. Uma padaria. Numa padaria? Numa padaria. Assim, é... Porque, sabe, é movimento. E muita gente trabalhando à distância, né? O cara é home office, mas faz trabalho para um cara que dá capital, né? É. E, sabe, com a reforma tributária, vai facilitar muito o formato. A tributação brasileira é muito complicada, muito complexa. Esse negócio de você se acreditar em ICMS, um estado é diferente do outro. Então, às vezes, as empresas têm mais gente tomando conta dessa parte jurídica tributária do que para a empresa mesmo. Verdade. Então, a reforma foi muito importante, mas ela também vai emergir... Então, mas quais são os desafios a partir de agora? Bom, primeiro que ela está aprovada, assim, digamos, o texto básico, e agora vem trecho por trecho. E a gente fez de um jeito que, assim, ela vai demorar um tempo para ser implementada, porque tem consequências. Por exemplo, você pega um estado que nem São Paulo. A gente é um grande produtor industrial. Hoje, quando você vende o seu produto, você tributa já na origem da indústria. Então, eu produzo, por exemplo, petróleo, eu já tributo lá na origem. Aí eu tributo lá atrás, na Petrobras. E ela que vai descarregando aquilo no tempo. Agora, com a reforma, é diferente. É no consumo. Então, vai mudar toda a ponta da tributação. É mais justo. Qual é a vantagem? Por que é mais justo? Primeiro, assim, no mundo todo, é no consumo. Ah, é? É, no mundo todo. Porque o consumo é o seguinte. Hoje, na indústria, acaba sendo injusto. Por exemplo, se você for um cara milionário, né? Ou se você for um cara super humilde, o entregador da pizza lá, você está pagando o mesmo imposto que eu, milionário, para colocar gasolina na minha Mercedes, entendeu? Então, é injusto. Porque a base original é na produção, não é no consumo. Já no consumo vai ser diferente, porque aí cada um consome o seu. Tem que ver. Então, ele é um... Ele é mais... Ele é simplificado e ele é mais correto. E depois tem esse formato do cashback, que ainda permite você retornar um pedaço daquilo que você consumiu. Que é o que incentiva o cara a se legalizar. Porque, por exemplo, eu sou um cara que não estou legalizado. Aí você vai comprar, como você comprou aqui, um lanche aí. Aí você chega lá e fala, me dá o CPF aí para poder digitar aqui. Ah, eu não tenho. Então, não me interessa, porque eu ia ter 16% de volta aí e não vou ter. Entendi. Entendeu? Então, eu vou querer esse... Eu quero essa legalidade, né? A gente brinca muito sobre as coisas americanas, que lá tudo funciona, que lá é um exemplo, não sei o que lá. Mas tem que lembrar que, assim, a sonegação é mínima da mínima da mínima. Sonegou é cana, né? É, os caras não brincam lá. Quer dizer, então, assim, aqui no país, meio que todo mundo leva um pouco na flauta. Se pegar, pegou. É, não é, pô, eu vou resolver na justiça civil. Eu tenho um advogado que me disse que isso aí não é proibido, entendeu? Mas, na prática, né, com isso, você acaba cometendo algumas injustiças. Porque quem recolhe corretamente fica apertado. Porque, além de tudo, ele tem que concorrer com quem não paga. Com quem é ilegal, o que tá sonegando. Você tem uma produção. Se você vai vender aqui, sei lá, no teu caso, é mais difícil, porque as produções que vocês fazem pela internet, os depósitos já são feitos pela internet, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, essa receita apertar lá hoje, digitar teu CPF, vai pegar. Vai pegar, vai pegar, entendeu? Tem tudo lá. E essa coisa do PIX, o Brasil já é o segundo país em PIX do mundo. É. É, duzentas e poucas milhões de operações dia. É um negócio louco, é muito simples. É simples. É legal, é bacana. Agora, sabe, por exemplo, eu tenho um táxi, ou eu tenho um aplicativo. Aí surgiu um tal de, não sei se você já sabe, aquele blá blá cá. Sim, já usamos. É. Aí você, é o seguinte, o cara não tá nem no aplicativo, nem no táxi, nem recolhe, então ele é um particular fazendo um serviço e competindo com os outros. É, ele, bom, vamos ter que optar, não dá pra ser assim, você tem que ter alguma regrinha, pode ser pouco e tal, mas tem que ter a regra, pra poder todo mundo ter um equilíbrio. Senão, evidentemente, que ele vai engolir os outros, e assim vai, né? Quer dizer, a teoria da tributação, porque quando você tributa, ao mesmo tempo, ou arrecada de qualquer jeito, aquilo basicamente volta pra girar. O Lula usa muito uma expressão bacana, que é o seguinte, um pouco na mão de muitos, o dinheiro gira. É claro. Agora, muito na mão de poucos, o dinheiro fica concentrado. É. Porque o cara tende a, o cara não tem mais onde gastar. Então o cara aplica. É. Aí aplica, ele tem que consumir juros, aí pra ele ter o dinheiro aplicado, eu tenho que pagar juros. O juros é um dinheiro que é ingrato, porque você não produz. No Japão, o juros é negativo. Então, se você deixar o dinheiro no banco, você perde 1% dele ao ano. É estimulo. Então você é obrigado a investir. Pra rodar o dinheiro. Nós fomos agora pra China, com o Alckmin, e fomos vender produtos brasileiros lá, né? Apresentar. É, apresentar. Pra você ter uma ideia, nós fomos vender, nós já tínhamos vindo vender, tempos atrás, carne. Os chineses estão comprando hoje 200 e poucas mil cabeças mês de boi. É, porque tudo deles é em grande quantidade. É. E aí um cara lá comprou café, pra experimentar nas lojas dele. E o chinês não toma muito café, toma muito mais chá. Mas devagarzinho os mais jovens estão indo pro café também. E aí o que acontece, esse cara que era pequenininho tem 18 mil lojas, como se fosse uma Starbucks. Sim. E ele fez a primeira compra, 500 milhões de dólares, pra testar o café. Então, assim, nós temos uma, o Brasil ainda exporta muito produto, que a gente chama de commodity, né? Quer dizer, produto bruto. Café, açúcar, laranja, que eu falei. Mas, por exemplo, quando você exporta o suco, já tem um agregado aí de valores. Já gerou um emprego aqui. Quando você vende por uma carne já processada, você agregou um valor aqui, né? Agora, não tem sentido eu mandar um monte de boi vivo no navio e depois trago um contêiner de computador pequenininho. É. Entendeu? Quer dizer, nós precisamos aprender a pegar essas linhas, que nós somos muito bons. Tudo que é agrícola no Brasil é muito bom, porque a temperatura é muito boa, a terra é muito boa e tal. Mas nós temos que tratar de processar isso de ponta a ponta, né? Pra poder pegar a cadeia inteira e ser muito bom nessa cadeia inteira de ponta a ponta. Isso é como a gente faz com açúcar hoje. A gente faz com açúcar hoje. A gente faz com açúcar hoje. Obrigado.